Vamos aos destaques de política com Elivaldo Barbosa no ponto de vista, como um dos destaques, Elivaldo, a visita do ministro Barroso aqui em Teresina no fim da semana passada e que repercutiu muito por vários assuntos que ele tratou, né? É verdade, Aline. Mais uma vez, bom dia. Olha, o ministro Barroso, ele esteve cumprindo dois compromissos. Um relacionado a um programa que é com aval do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, um órgão que é comandado também pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e que trata de regularização fundiária. Lá foram entregues títulos de posse definitivo para famílias do Piauí, de Teresina e de municípios do interior. Para você ter uma ideia, o município de Guaribas, sobre sexta-feira, tem 100% dos imóveis regularizados. E foi um marco aí da presença do ministro Barroso aqui em Teresina. E também ele proferiu uma palestra sobre ética, direito, justiça, desafios e perspectivas, que fez parte da programação que registrou os 12 anos da EJUDE, que é a Escola do Judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí. E após o encontro, aí está o símbolo dos 12 anos da EJUDE, comandada hoje pelo desembargador João Gabriel Furtado. E logo depois ele concedeu uma entrevista, havia até uma expectativa que talvez pelo atraso que o ministro teve no voo, não pudesse ter viabilizado a coletiva, mas teve sim. Nos atendeu prontamente, com muita disponibilidade até. E o ministro expôs vários assuntos na entrevista coletiva. Chamou a atenção três aspectos. O primeiro, vamos acompanhar agora, que trata exatamente dessa regulamentação ou não, como o judiciário encara a expansão, a inteligência artificial, as redes sociais, enfim, as ferramentas digitais cada vez mais presentes e com muita intensidade na sociedade brasileira. Luiz Roberto Barroso falou sobre o tema. Olha, o mundo vive uma revolução tecnológica e muitas inovações que geraram, primeiro a internet, depois as plataformas digitais, agora a inteligência artificial. Nas plataformas digitais já há projeto em tramitação no Congresso e agora parece que a matéria vai ser recolocada. Não é fácil essa regulação, mas ela é importante. Em relação às plataformas digitais, nós precisamos proteger a liberdade de expressão, que é fundamental para a democracia, mas impedir que o país e o mundo despenquem em um abismo de ódio, de desinformação, de teorias conspiratórias. De modo que está todo mundo tentando traçar essa linha divisória com propriedade, sem cercear a liberdade legítima, mas impedindo a exploração abusiva de modelos de negócio que, por trás do biombo da liberdade de expressão, na verdade, procuram disseminar e incentivar o ódio, a desinformação e o mal de uma maneira geral. Não é fácil, mas é importante. No tocante à inteligência artificial, igualmente, há um projeto em tramitação no Congresso Nacional. Também não é singela essa regulação, inclusive e sobretudo pela velocidade da transformação. Como disse recentemente, o telefone fixo levou 75 anos para atingir 100 milhões de pessoas. O telefone celular levou 16 anos. A internet levou 7 anos. O 7GPT atingiu 100 milhões de usuários em dois meses. De modo que a velocidade com que a tecnologia e a inteligência artificial estão produzindo a transformação no mundo também dificulta a regulação. Mas acaba de sair uma regulação na Europa. E acho que nós devemos caminhar também por esse rumo de conseguir ter, pelo menos, algumas balizas para a atuação, protegendo os direitos fundamentais, protegendo a democracia e tendo uma governança com transparência e inteligibilidade e sempre com supervisão humana. Essa é uma discussão que envolve muitas narrativas, muitos debates, inclusive até sobre liberdade de expressão, que as pessoas muitas vezes confundem isso. O fato é que o tema é instigante, ele já provoca o Supremo Tribunal Federal. É uma discussão muito forte também, além do Congresso Nacional e na sociedade como um todo. Agora, como disse o ministro, é importante que o norte desses debates preservem, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, o combate à disseminação do ódio, enfim, que realmente as ferramentas que são moderníssimas e necessárias sejam utilizados, na melhor das intenções, para o bem da população ou para o bem das pessoas, para a evolução da sociedade e não para provocar ódio, fake news, distorcer realidades. Então, esse é o ponto que me parece ter sido muito valioso na palestra proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que falou também sobre a defesa do Estado Democrático de Direito e ele discorreu sobre o tema, afirmando que a democracia brasileira já deu provas da sua consistência e estabilidade. Eu acho que a democracia brasileira vive, sim, um momento de estabilidade. Foi colocada à prova recentemente e passou no teste com algum sobressalto. E acho que nós vivemos uma democracia. A democracia tem espaço para liberais, para conservadores, para progressistas. Eu não temo nem me impressiono com nenhum ambiente em que as pessoas estejam dispostas a respeitar as regras do jogo e a respeitar as instituições. Mas o que acho que o país acalmou ainda vive um pouco de tensão em razão dos julgamentos relativos às invasões de 8 de janeiro, pouco ainda das investigações relativas à aparente tentativa de golpe de Estado. É preciso verificar os fatos e as provas. Mas eu acho que é decrescente a tensão. Acho que nós já voltamos à normalidade e acho que em breve nós vamos conseguir uma pacificação da sociedade brasileira. A pacificação não significa as pessoas mudarem de lado nem mudarem de ideia. Significa apenas uma certa elevação da civilidade para que as pessoas voltem a se tratar com respeito e consideração. Acho que esse é o grande passo que nós temos que dar. Ninguém precisa mudar de opinião. Mas o respeito e consideração fazem parte da vida civilizada. Isso se perdeu em parte no Brasil e nós precisamos resgatar. Quando ele disse que está sendo decrescente essa tensão, a temperatura realmente baixou um pouco nos últimos meses. Vai ser um novo teste ainda este ano, nas eleições municipais, na campanha eleitoral. Vamos ver como vai se comportar a sociedade brasileira, os partidos políticos, as disputas eleitorais. Será mais um teste valioso para a consistência do ambiente democrático do país. Agora, o ministro falou exatamente sobre esse tema, Aline, salientando exatamente isso, que o Estado democrático de direito não é um Estado de um ou de outro, não é? Ou da esquerda, ou de centro, ou de direita. No Estado democrático de direito, cabe todos. Ou seja, lá cabe pensamento de esquerda, de centro, liberal, da direita. É importante que essa premissa que seja preservada e a manutenção da democracia como um sistema que não se conhece de outro, que seja mais inclusivo, participativo para a sociedade. É isso por hoje. Bom, teve mais um detalhe que o ministro abordou, Aline, que eu achei valioso também, que fala sobre as eleições municipais deste ano. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou da expectativa da Corte Eleitoral Brasileira, agora sob o comando da ministra Carmem Lúcia. O Tribunal Superior Eleitoral está muito bem presidido nas mãos da ministra Carmem Lúcia. É uma pessoa experiente, com grande sensibilidade política, firme. Há regulação adequada no TSE para enfrentar alguns dos desvirtuamentos que podem ocorrer. De modo que eu estou muito tranquilo. Bom, esse é um ano, como se fosse um ano teste, né? Porque logo após todos os episódios que testaram a justiça eleitoral, a gente agora vai para a nossa primeira eleição. É verdade. Inclusive, uma entrevista recente concedida pelo senador Rogério Marinho, bolsonarista, representante, inclusive, um dos mais aguerridos representantes da oposição no Congresso Nacional, aponta exatamente para esse rumo, ou seja, vão baixar as bandeiras? Não, acredito que não. A disputa eleitoral está aí para isso, ou seja, para medir forças. E ninguém tem dúvidas, Aline. PT e PL, PL e PT vão dar o norte dessa disputa eleitoral. Agora, esperamos que seja no padrão em que não ameace o regime democrático de direito em nosso país. Que a disputa ocorra, a polarização, ninguém tem ilusão, ninguém acaba a polarização com um ato. A polarização existe e vai durar por muito tempo. Agora, ela precisa ser civilizada. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre que assuntos? Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar um flagrante da reunião que o prefeito da capital, Dr. Pessoa, teve com seus aliados mais próximos, o entorno de Dr. Pessoa. E foi um encontro fundamentalmente político. O MDB renova o Diretório Estadual ou realiza uma convenção para reconduções no Diretório Estadual. Daqui a pouco, muita movimentação lá na sede do MDB aqui no bairro São João. E mais, vamos tratar também de agendas do governador Rafael Fonteles na região norte do Estado. Ele foi participar de uma agenda oficial, mas os desdobramentos políticos acabarão acontecendo. Desde aparições com aliados, lançando até pré-candidaturas ou reforçando pré-candidaturas, até uma foto que chamou muito a atenção do governador com uma gestora que não fez parte da campanha de 2022. Isso acabou causando até um certo desconforto pela ausência do governador num evento também importante e que teve o viés político numa cidade bem pertinho de onde ele foi, que foi o município de Piracuruca. Já, já a gente conversa sobre isso. Com certeza, Lênia, prometo. Até mais.